Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei, ouço o forró tocando e muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Se eu canso e sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Só é da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor O que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor tem nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei Ouço o forró tocando e muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Seu canto e sentimento seja ele igual a flor Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso dessa bomba de paixão Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver fala mansa faz milagre acontecer Confuci! Fimiza Fimiza Quandoγα Legenda Adriana Zanotto